O problema da Dilma não foi só comigo não, queria até perguntar se alguém lembra que a Dilma teve uma boa relação, acho que nem com Lula, acho que nem com Lula teve relação, pelo contrário, em 2013 eu tive uma conversa com Lula perguntando se ele seria candidato e não fosse a Dilma, ele disse que não, que não tinha possibilidade de ele ser candidato e que candidato à reeleição seria a Dilma, naquele momento eu disse a ele então que não contate mais com o apoio nosso, o nosso naquela época, o meu partido ainda não estava consolidado, nós terminamos a construção de solidariedade em setembro de 2013, essa conversa com Lula foi em abril, e eu disse a ele então que nós não apoiaríamos mais a candidatura da Dilma por ter traído alguns compromissos que tinha com a Minha Central na época, a Força Unical, e a partir dali então trabalhei contra a Dilma e fiz muita coisa para derrubar a Dilma, acho que ela é um pouco responsável por ter levado o Bolsonaro ao poder.